Queridos irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor meus irmãos, prazer em estar convosco nessa oportunidade, eu quero tributar a Jesus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte C do versículo, sem mim nada podereis fazer, a unção é dele, a glória também é dele, o louvor é pra ele, a igreja que me ouve pertence a ele, a palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar é dele e estar na mão dele, tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar a Camboriú, e me sinto muito feliz por retornar ao pavilhão e participar dos cultos missionários desta semana missionária, aqui nos Gideons Missionária. Quero agradecer a Deus pela vida do Presidente que está ali no Templo, Pastor Zilmar Miguel, Deus seja louvado pela vida deste grande homem de Deus, e eu me senti muito honrado por ele ter permitido eu subir nessa tribuna para falar um pouco de Jesus. Deus seja louvado pela vida da missionária Maria Inês, é uma honra revê-la, desde a última vez que nos vimos, isso foi em 2019, lá no ginásio. Deus seja louvado pela vida da missionária, é uma honra estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do nosso primeiro Vice-Presidente, Pastor Silas. Deus seja louvado, obrigado, Pastor Silas formalizou o convite. É uma honra estar aqui neste altar e estar junto com o Senhor. Deus seja louvado também. Pela vida do segundo Vice-Presidente, Pastor Juscelino Manuel dos Santos, Vice-Presidente também do Gideons, está certo? Deus seja louvado pelo Primeiro Vice-Presidente do Campo, Pastor Adriano, Deus seja louvado pela vida do Senhor, uma honra estar com o Senhor. Pastor Zilmar, fiz os agradecimentos, muito obrigado pelo carinho, pela honra e de me dar a oportunidade mais uma vez de estar neste altar. Deus seja louvado pela vida do Pastor Abne Miguel. Prazer estar com o Senhor aqui, sua família, Deus seja louvado pela sua vida. Os meus amigos que estão presentes, Pastor Leonardo Figueiredo, meu amigo, Deus seja louvado, Pastor Gilmar, Deus seja louvado, Santana que pregou aqui de forma poderosa, a minha esposa que está aqui, minha princesa, a missionária Luciana Lima, a minha princesinha que está aqui, Juju Terremoto. Ali atrás está o meu filho, João Pedro, levanta a mão aí, esse príncipesão, João Pedro Trovãozinho. Deus abençoe, meu amigo, Pastor Leandro Ferreira, Pastor Presidente ali de Goiânia, Deus seja louvado, Pastor Daniel Candeias, meu amigo, Pastor Antônio Lopes, meu amigo, Missionária Zani, Deus seja louvado pela sua vida, Júnior, Pastor Wesley, Deus seja louvado pela vida do Senhor, uma honra estar com o Senhor aqui. Deus seja louvado pela sua vida, prazer imenso rever, amo o Senhor, amo a sua vida. Deus seja louvado pela vida de todos que estão presentes aqui esta noite. Missionária, Pastor Arroz, enfim, Deus abençoe, Pastor Júnior, estar ali, Deus te honre nesse ano de 2022 e que Deus te honre nesse pleito, ele é pré-candidato a deputado estadual. Deus te honre, precisamos de homens de Deus lá para defender as causas do reino. Você já deu pra perceber que a igreja que tem o CNPJ, essa a lei pode fechar. Então não podemos brincar. A igreja, somos 70 milhões de evangélicos no Brasil e temos que colocar gente nossa lá. Tem leis terríveis para tentar neutralizar o Evangelho. Um culto como esse não pode ter na Coreia do Norte. Um culto como esse não pode ter no Irã. Um culto como esse não pode ter em muitos lugares da China. E porque não tem, por causa das leis e quem formula ela, homens, e quem coloca esses homens lá, o povo. Então cuidado em quem você vai escolher para governar sobre sua vida. Deus abençoe, Pastor Júnior. Meu amigo, Pastor Bruno Rassan, que vai ministrar amanhã. Meu amigo, homem de Deus, Rio de Janeiro. Deus seja louvado, seu filho, Pastor Daniel, nosso Pastor Bruno também. Deus abençoe a comitiva, todos que estão aqui, a nossa cantora. Deus seja louvado. Quantos querem ouvir a Palavra de Deus? Quantos querem ouvir a Palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Deus abençoe, nosso pastor, Admilto. Deus seja louvado pela sua vida. É uma honra estar com o Senhor aqui. Deus abençoe todos os homens de Deus, missionários que estão na minha retaguarda. Você sabe que na hora como essa, a gente olha para os rostos e não consegue lembrar, por incrível que pareça. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. É uma honra. Estou vendo ali o homem de Deus, Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu estava com saudade já, irmão. Está no sangue, né? Quantos acharam, digo amém. Então observei na mão direita daquele que estar assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado por sete selos. Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de Deus, quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos. No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então, um dos anciões consolou o mir, afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Deus, nisso aconteceu que reparei no meio do trono, dos quatro seres viventes e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha sete chifres, sete olhos que são os sete espíritos de Deus, enviado para toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, Porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E você diz, Amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Olha que coisa interessante. João vai ser arrebatado no Espírito. Dentro da ilha chamada Pátimos. Aonde os romanos colocavam seus prisioneiros. João está preso. E o interessante é que parece, homem de Deus, que o império romano quer dar um cheque mate em João. Não vai pregar mais. Não vai falar mais do amor de Cristo. Mas quando o império romano achou que daria um cheque mate em João. Em que João não ia mais pregar. Jesus aparece para ele. E arrebata ele no Espírito. Aí Jesus, quando se revela para ele, vai dizer assim, João, você está aqui e não está conseguindo mais pregar. Mas eu vou te levar para uma segunda fase do seu ministério. Escreve as coisas que viste. Escreve as coisas que são. E escreve aquelas que iam de acontecer. Você não pegou. Alguém que olhava João, velhinho, dizia assim, Já acabou o ministério dele. Já não tem mais nada para apresentar. Quem serve a Jesus, Jesus sempre tem uma reserva e uma surpresa reservada para você. Olha que coisa interessante. Quando acharam que João já tinha feito de tudo. Jesus então vai mandar ele escrever. Escreve as coisas que são. Olha para cá. Escreve as coisas que... Passado. Escreve as coisas que é presente. E escreve aquelas que ainda vão acontecer. Escreve o que? O passado. Olha para cá. Deus jamais vai permitir que você esqueça seu passado. Deus jamais. Você pode até não viver lá. Mas Deus não vai desejar e não vai apagar o seu passado. Porque o seu passado é para lembrar de onde você veio. O que você passou para estar aonde você chegou. Vou repetir mais uma vez. O seu passado é para lembrar de onde Deus te tirou. Quer ver uma coisa? No capítulo 5 de João. Quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesta. Jesus disse. Jesus disse. Pega tua cama e anda. Olha que coisa interessante. Jesus tirou ele do lugar. Mas Jesus disse. Leva a cama. Mas por que eu tenho que levar a cama? No lugar eu estou tirando você. Mas a cama é para você lembrar de onde eu te tirei. Leva a cama. Arranca a cama. Bota a cama nas costas e vai embora. Olha que coisa interessante. Escreve as coisas que são. Olha para mim. Escreve as coisas que viste. E escreve as coisas que... Olha para cá. Para João escrever as coisas que são. Ele teve que escrever as coisas que viste. Ou seja, passado. Olha para mim. Por que João vai escrever sobre o presente? Mas ele só escreve sobre o presente? Quando Deus manda ele escrever do seu passado. Por que? Quem se esquece de onde veio. Não consegue entender aonde está. Você precisa saber de onde você veio. Para você valorizar aonde você está. Olha para mim. Só da glória se tu pegar. Aí eu vou ter que fazer uma analogia. Da onde é que Deus te tirou do Egito. E aonde você estará agora na presença dele. E para onde você vai um dia para o céu. Oh glória. Escreve as coisas que era. Escreve as coisas que viste. Escreve as coisas que são. E escreve aquelas que iam de acontecer. Sabe aonde Jesus vai dar a revelação para João. Jesus vai dar a revelação para João no céu. Ele arrebata João no espírito. Ele fica caído na ilha de Bátimo como morto. João está como morto. E Deus vai revelar a ele. E Deus vai revelar a ele. Agora olha para cá. Dentre muitas coisas que Jesus vai revelar a ele. Vai revelar primeiro no capítulo 1. Dizendo João versículo 18. O que fala com você. É aquele que esteve morto. Mas agora está vivo. E vive para todos sempre. Oh glória. Oh glória. O que fala com você. Não. Se tu não der glória. Eu vou parar agora. É aquele que esteve morto. E agora vive para todos sempre. Sabe o que Jesus está dizendo. O que eu fiz foi uma vez só. O que fizeram comigo foi uma vez só. Agora ninguém me bate mais. Agora ninguém fura mais a minha mão. Agora ninguém me crucifica mais. Eu estou vivo. É vivo para todos sempre. Eita glória. Eu quero ver Buda abrir a boca e dizer. Morri e agora estou vivo para todos sempre. Eu quero ver Rússia. O Charles Stasio Rússia dizer. Eu morri. Mas agora vivo e vivo para todos sempre. Ninguém tem essa autonomia. Só teve um. Que abriu a boca e disse. Eu morri. Mas hoje eu vivo para todos sempre. E tem outra. Eu carrego nas minhas mãos. As chaves da morte e do inferno. Não pegou? Não é o diabo que determina. Para onde uma alma vai. Não é a morte que determina. Quem vai morrer. Ou quem vai viver. Quem está com a chave da morte. É do inferno na mão. É o grandão da Galileia. Está na minha mão. Oh glória. Oh trovão. O diabo falou que vai matar. Eu e minha família vai nada. Outro dia eu falei assim. Deus. O diabo está falando que vai matar alguém. O diabo está falando que vai destruir a vida de alguém. Deus falou comigo assim. O diabo pode ameaçar qualquer um. Mas entre o diabo e eu. Há uma diferença. Satanás faz ameaça. E eu faço promessa. A ameaça que ele faz. Ele não cumpre. Mas a promessa que eu faço. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Diga. Eu tenho promessa. Fala. Eu tenho promessa. Vai passar pelo vale da sombra da morte. Mil vai cair ao teu lado. Dez mil vai cair à tua direita. Mas o crente do glória. O crente do aleluia. Não será. Oh glória. Eu já estou sentindo. A presença do grandão da Galileia. Vai abrir a boca para dar glória. Ou vai ficar de boca fechada. Ele tem a chave. Ele tem a chave da morte e do inferno. Deuteronômio 32 e 39. 32 e 39. Eu mato. E eu firo. Eu mato. E faço viver. Eu curo. E eu firo. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Eita glória. Eita glória. Olha para mim. Para ver se tu pega. Oh aleluia. O único que teve dos discípulos a honra. De ver Jesus. De ver Jesus vivo. Quando o salvou. De ver Jesus crucificado. Quando morreu. E quando ressuscitou. Foi João. João viu Jesus em três momentos diferentes. João viu Jesus em três etapas diferentes. Quando ele se apresentou na Galileia. E demonstrou seu ministério público. E começou. Eu vou falar. E olha para mim. João é o único que Jesus falou assim. Todos vão morrer. Uns vão morrer decapitado. Outros vão morrer. Com a espada. Mas tu vai morrer de velhice. Se tu não der glória. Eu vou parar. Até quem. Até a maneira que tu vai morrer. Quem determina não é o diabo. Até a maneira que eu e você vai morrer. Se morrer. Quem determina está sentado no trono. Oh glória. Não. Se tu não der glória. Eu vou parar. Oh trovão. E se João tomasse uma facada. Não morreria. E se João fosse transpassado pela espada. Não morreria. Jogaram ele dentro do tacho de olho fervendo. Deus falou. Quando eu não quero. Olho fervendo. Vira piscina para você nadar. Oh glória. Oh glória. Eita Jesus eu vou voar aqui hoje. Dá uma olhada para o teu irmão. Diga se não. Vai ser do jeito do diabo. Vai ser do jeito que o grandão da Galileia. Determinou. João se revela. Jesus se revela. João. Daqui a pouco. Vai entregar a João umas cartas. Das igrejas da Ásia Menor. Olha para mim. Capítulo 2 a igreja aparece. Capítulo 3 a igreja aparece. Capítulo 4 a igreja aparece. Capítulo 5 a igreja está no céu. E pode observar que no texto tem gente comprada de todo o povo. Língua e nações. Olha para mim. Olha para cá. Só que naquele momento em que todos estão no céu. Todos os salvos. Todos os eleitos de todas as épocas. Estão ali. Olha para cá. Tem um rolo. E esse rolo tem sete selos. E ele está selado por dentro e por fora. Aí um anjo forte tem. Olha para mim. Você vai ver que tem um anjo forte. Mas o que chama a atenção no capítulo 5. Não é o anjo ser forte. É a mensagem que ele espalha. Porque o centro daquilo ali não é o anjo sendo forte. É a mensagem que ele grita. E o anjo percorria todo o céu e disse. Não há ninguém. No céu. Na terra. E nem debaixo da terra. Digno. De abrir o livro. De desatar os selos. E de olhar para ele. Olha para mim. Ele olhou e não tinha. A mensagem era o que? Que não tinha ninguém no. Então olha para cá. O anjo forte. Olhou para quatro seres viventes. E disse. Vocês foram criados para ser eternos. E adorar eternamente. Mas mesmo vocês tendo. O título que tem. Nenhum dos quatro é digno de abrir o livro. De olhar para ele e desatar os selos. Aí tem os 24 anciões. Alguns exegetas diz. Que representam. O turno dos sacerdotes. 24. Que era o turno dos sacerdotes. Formava-se em 24 turnos. Outros. Dizem que aqueles 24 anciões. Representa. As doze tribos de Jael. E os doze apóstolos. Olha para cá. Olhou para os 24 anciões. O anjo olhou para cada um. E disse. Nenhum dos 24 é digno. De abrir o livro. Olhou para Miguel. Aquele que Satanás treme. Quando vê ele. Porque Miguel deu uma surra em Satanás. Oh glória. Quando Gabriel veio. Para entregar a mensagem. Satanás se opôs a Gabriel nos ares. E quando Gabriel entregou a mensagem para Daniel. E disse. Oh mimunha amado. Eis que desde o primeiro dia. Que tu se pôs a orar. E colocar o teu coração diante de Deus. E aclamar. São ouvidas as suas orações. E quando eu desci. Para trazer a resposta das tuas orações. Oh príncipe da Pérsia. Se opôs a mim nos ares. Até que Deus enviou dos altos céus. Miguel. Um dos príncipes dos exércitos celestiais. Olha para mim. Para ver se tu dá glória. Ainda tem gente que teme o diabo. Olha para mim. O diabo é um ser criado. E Miguel também. Como é que você diz que o diabo. É adversário de Deus. Se Deus enviou outra criatura criada por ele. Para dar uma coça no cão. Deus não tem adversário. Deus mandou Miguel e disse. Vai tomar uma coça. Quem é que escondeu o corpo de Moisés? Miguel. E pelejou contra o diabo. E saiu vitorioso mais uma vez. Deus olhou assim. O anjo forte olhou e disse. Você é príncipe. Mas mesmo tu sendo o príncipe dos exércitos celestiais. Tu também não é digno. Ele olhou para aqueles milhões e milhões de anjos. E disse. Nenhum dos milhões de anjos que tem no céu. É digno de abrir o livro. De desatar os selos. E de olhar para ele. Olha para cá. Não tinha ninguém no céu digno. Então vamos dar uma descida na terra. Oh glória. Não tinha ninguém vivo na terra. Que pudesse ser digno. De abrir o livro. E de olhar para ele. E de desatar os selos. Vamos dar uma olhada debaixo da terra. Os que estão sepultados. Oh glória. Não tinha ninguém digno. Abraão não era digno. Moisés não era digno. Oh glória. Eliseu não era digno. Amós não era digno. Oh glória. Ezequiel não era digno. Davi não era digno. Não tinha homem na terra. Que era digno. Vamos lá. Para debaixo da terra. Oh glória. No reino das trevas. Quanto mais. Não tinha ninguém digno. Ninguém era digno. De abrir o livro. Então João abre a boca e disse. Começa a chorar e disse. Não tem ninguém digno. Até que o anjo coloca a mão no ombro dele. E disse. Não chores. Dá uma olhadinha ali. Entre os quatro seres viventes. E os vinte e quatro anciões. Quando João olha. Ele vê um em pé e diz. Eis ali. O leão da tribo. O leão da tribo de Judá. Oh glória. Eis o que? Eis o que? Que foi morto. E reviveu. E vive hoje para todos sempre. Foi o que? A Bíblia diz que João olha. E o texto diz assim. E João olhou. E viu ele como se fosse um cordeiro que estivesse morto. Olha para o trovão. Aonde Jesus está? Em pé. Diante do trono. Porque tinha um que estava sentado no trono que merecia todo louvor. Mas não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. Ele estava no meio de quem? Dos vinte e quatro anciões e dos quatro seres viventes. Ele estava lá. Só que parece que eu estou vendo os vinte e quatro assim. Na frente dele. Os quatro na frente dele. Quando Deus quer te esconder. Vão te olhar mas ninguém te vê. Alguém abriu a boca e o anjo gritou. Não tem ninguém no céu. Aleluia. Quando alguém pensar que não tem mais ninguém para pregar. Quando alguém dizer não tem ninguém mais cheio. Não tem mais homem de Deus na terra. Deus espera aí. Vou pegar minha bomba. Vou pegar meu instrumento que está escondido. E vou fazer ele aparecer agora. Olha para mim para ver se tudo dá glória. Quando olharam para ele pastor Adriano. O ancião disse aquele ali é o leão da tribo de Judá. Quando João viu João disse. Ele está vendo o leão. E eu estou vendo o cordeiro. Como se tivesse morto. Ele tem o aspecto daquele que estava morto. Olha para mim. Sabe por que João vê ele como cordeiro. E o ancião vê ele como leão. Porque quando Jesus ressuscitou. Ele chegou até a Galileia. Entrou naquela casa e disse. Pai seja convosco. E Tomé falou assim. Quem és tu? Ele disse. Eu sou eu Jesus. Ninguém conheceu ele. Se tu não der glória com isso aqui. Você sabe quantos anos. Jesus ficou com os discípulos. Três anos e meio. Sabe quantos dias Jesus ficou no pó da terra. No seio da terra. Três dias. Quando olha para cá. Três anos e meio. Ele ficou com os discípulos. Três dias depois. Ele volta do seio da terra. Volta no corpo glorificado. E os discípulos não o conhecem. Pegou não? Quando chegar o momento certo. Tu vai ficar tão diferente. Que quem olhar para você. Não vai imaginar que é a mesma pessoa. Vão olhar para você. Não vai acreditar que é a mesma pessoa. Daqui a pouco olha para cá. Jesus olhou os discípulos e disse. Eu não acredito. Ele disse. Olha para minha mão. Toca aqui Tomé. As mãos ainda continuam furadas. Olha para mim. Sumiu a marca dos cravos na mão. Na testa. Sumiu a marca do azorrague das costas. Mas a mão ainda continuou furada. Pegou não? Ele está naquele lugar de honra como leão. Mas por que João viu ele como cordeiro? Porque as mãos ainda estavam furadas. Quando alguém olhar para Jesus. Fala. Por que ele é digno? Por que só ele é digno de abrir esse livro? Olha. Miguel mostra a mão. Gabriel mostra a mão. Está normal. Os 24 anciões mostra a mão. Está normal. Oh glória. Os 4 seres viventes mostra a mão. Está normal. Oh glória. Todos os santos que estavam no céu mostra a mão. Está normal. Só tinha um que estava com a mão furada. É o cordeiro que esteve morto. Mas ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Eu vou falar. Eu já estou começando a aquecer aqui hoje. Tem marcas que você vai pedir para Deus tirar. E Deus não vai tirar. Tem coisas que você vai dizer arranca. E Deus não vai arrancar. Tem marcas que quando alguém questionar você. Ué. Que mérito você tem para estar aí? Por causa de que você está aí? A mostra marca que ficou. A mostra que você tem marca. Você não chegou aí à toa. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim. Tem marcas que Deus não vai tirar. Diga tem marcas que Deus não vai tirar. Oh glória. Oh glória. Quando alguém questionar você. Dizendo por que você chegou aí. A mostra a mão para ele. Oh glória. A mostra a marca da tua chamada. A mostra a marca do teu ministério. A mostra que você não chegou aí caindo de paraqueda. Oh glória. Tem marcas que não vai sair. Oh aleluia. Agora olha para mim. Aleluia, aleluia. O ancião está vendo ele um leão por causa daquilo que ele venceu. Ele se tornou um leão porque venceu. Mas João está vendo quem? Um cor? Presta atenção. Leão é por causa da glorificação, a vitória. E cordeiro, a essência. Vou falar baixinho. Deus pode te transformar no leão. Mas não perca a essência de cordeiro. Oh glória, eu vou falar. Tem gente que quando foi transformado perdeu a essência. Eu vou falar, eu vim aqui para pregar o que Deus mandou. Na hora que Deus exaltou perdeu a essência. Na hora que Deus levantou perdeu a essência. Oh glória. Antigamente ia pregar até a pé. Agora está querendo um monte de coisa. Agora tem que ter suco. Tem que ter água de coco. Tem que ter carro de luxo para te buscar. Está perdendo a essência. Oh glória. Agora está exigindo tanta coisa. Agora já não tira mais foto. Agora já não quer falar mais com ninguém. Agora já está de nariz em pé. O mesmo Deus que dá. É o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que levanta. É o mesmo Deus que abate. Tem essência ainda aí, varão. Tem essência ainda aí, varão. Abre essa boca para dar glória. Para Jesus de Nazaré. A minha esposa que faz minhas agendas. Tem hora que alguém liga para lá e fala assim. O trovão ainda prega em igreja pequena? Ela disse prega. E eu já coloquei dentro de mim. O dia que eu não couber dentro de uma igreja pequena. Eu preciso entender que Jesus não cabe mais em mim. Gravou um CDzinho. O vídeo estourou. Já está assim. Passa aqui. Aperta a mão do presidente. E deixa todo mundo no vácuo. Você perdeu a essência. Está precisando ter essência. Eita glória. Eu vou falar da glória só se pegar. Quem tem essência continua. Eu vou falar só da glória se tu pegar. Jesus é o maior homem que já existiu na terra. Ele desceu essa terra como Deus. Desceu essa terra como rei dos reis e senhor dos senhores. Mas sabe aonde ele nasceu? Ele nasceu numa manjedoura. Ele está dizendo não é o lugar que me faz. É eu que faço o lugar. Aonde eu piso. Abre essa boca para dar glória para Jesus. Aí rapaz. Aí fica aí um monte de gente boba. Se pregar a igreja pequena vai queimar. Eu estou preparado irmão para pregar para uma multidão e para três pessoas. Quem me conhece sabe que eu prego da mesma maneira. Pode estar cheio ou está lotado. Eu vou dar o mesmo gás. Vou pregar com a mesma essência. Agora tem um monte de bobão aí. Não. Eu vou pregar uma mensagem meia boca. Que meia boca irmão. Prega a tua melhor mensagem. Tem que respeitar a noiva. Tem que respeitar a igreja. Tem que respeitar esse povo que saiu de casa. Oh glória. Oh glória. Tem que ter essência. Oh aleluia. Oh eu estou vendo o leão. E João disse mas eu estou vendo o cordeiro. O que te colocou aonde você está. É a sua essência. Vou falar pastor Miguel. Eliabe tinha habilidade. Samá tinha habilidade. Abinadabe tinha habilidade. Mas só Davi tinha o coração que Deus queria. Vou falar. Vai ficar bicudo mas eu vou falar. Tem gente que prega muito. Canta demais. Mas não tem o coração que Deus quer. Vai ficar sempre na linha de frente do exército. Nunca vai sentar no trono. Não é por causa da habilidade. A habilidade você tem. Você só não tem o coração que Deus quer. Oh glória. Pega na mão do teu irmão. Diga. Mantenha a essência. Fala. Mantenha a essência. Porque tem gente que vai estar na frente do exército. Mas Deus tem um trono reservado para quem tem essência. Deus tem algo reservado para aqueles que tem essência. Mantenha a essência. Oh glória. Oh glória. Não importa onde Deus te coloca. Mantenha a essência. Não importa o quanto Deus te exalte. Mantenha a essência. Continue pregando para dois. Continue cantando para três. Mantenha a essência. Mantenha a essência. Todo mundo que me olha. Dá só um grauzinho aqui na frente. Meu sonoplasto abençoado, meu amigo. Todo mundo que olha para mim vê essa cara séria. Pou trovão é brabo. Você é o leão. Mas quem convive comigo sabe que tem uma essência de cordeiro. Eita glória. Eita glória. Emaná gaceia. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Diga para o teu irmão assim. Quando é para amar. Fala. Para amar. É o cordeiro. Mas se Satanás vier contra você. Aí, meu filho, deixa o leão aparecer. Emanáia. Camanaganduri. Camanagá. Cadê você que vai abrir a boca? Para dar aquela glória. Que deixa Jesus feliz. E a cabeça da nervosa. Abre essa boca, profeta. Abre essa boca, baroa. Aleluia. 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 Emanáia. Aí, ele disse assim. Eu, na verdade, vos batizo com água. Para remissão de pecados. Mas o cordeiro que está vindo aí. Ele é maior do que eu. Eu perguntei assim. Senhor. Qual é a diferença de João Batista para a igreja hoje? Deus falou. A diferença é duas. Eu disse. Qual é? É que João anunciava a chegada do cordeiro. A igreja anuncia a volta do leão. A volta do leão. Quem desceu para te salvar foi o cordeiro. Mas quem vai buscar a igreja é o leão da tribo de Judá. Eita glória. A qualquer momento o céu vai se rasgar. A qualquer momento a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar. Os crentes que é lavado, remido pelo sangue do cordeiro. Que estão com azeite em dia. E em santificação. Eu vou falar. Eu já rodei esses 26 estados e mais a federação. Você sabia que na Bahia tem um som? E o som da Bahia é o axé. Em Pernambuco também tem um som. E o som de Pernambuco é o frevo. No Rio tem um som. E o som do Rio é o samba. Só que a igreja também tem um som. E o som da igreja é o soar da última trombeta. Oh glória. Quem vai abrir a boca para dar aquele glória. Que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Abre a boca para dar glória a Deus. Eu vim aqui hoje. Cheio da presença do Espírito Santo. Para bregar para essa igreja. Eita Jesus. Eu vou correr aqui hoje. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Oh glória. Pega na mão dessa pessoa e diga assim. Fica pronto. Permaneça pronto. Porque a qualquer momento a gente vai embora. A qualquer momento a gente vai para casa. A qualquer momento a gente vai embora. JORAAA! JORAAA! A qualquer momento a gente vai embora. JORANES & GOLANDE JORANES & GOLANDE aleluia aleluia pode ser o nosso último culto missionário é minaya a trombeta vai soar a qualquer momento eita bastou-se o mar outro dia o papa disse o mundo está precisando de um homem que possa governá-lo política e economicamente o papa está clamando pela chegada do anticristo macron outro dia disse que o mundo precisa de um governante mundial os líderes mundial está clamando pela chegada do anticristo mas a noiva lavada remida está gritando maranata 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 abre a boca pra dar glória abre essa boca pra dar glória profeta vai abrir a boca pra dar glória ou vai ficar de boca fechada profeta ele é digno ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos olha pra mim porque a mensagem estava escrita por dentro estava selada por dentro e por fora porque o que estava escrito dentro validaria o que estava fora alguém precisa saber da onde é a origem do juízo da onde viria a origem do juízo sabe o que tinha dentro daquele livro do rolo juízos de Deus e por que por dentro e por fora porque o que estava dentro iria se cumprir pra quem estava fora por que tem terremoto está escrito por que tem maremoto está escrito por que tem furacões está escrito por que o bramido das ondas o tsunami está escrito nação contra nação está escrito rússia contra a ucrânia está escrito paz matando filho está escrito irmãos traindo irmãos está escrito e olha pra mim olha pra cá até o capítulo 5 a igreja até o capítulo 4 a igreja aparece no capítulo 5 a igreja está no céu e olha pra cá eu não aceito essa doutrina eu sei que a escatologia é interpretativa e não histórica por isso que cada um tem sua linha de interpretação agora dizer que a igreja vai ser arrebatada na grande tribulação é um absurdo aí pra tentar defender pra tentar defender diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação fala pra mim então tem alguma coisa errada a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação se a bíblia diz que jesus volta no final dos sete anos ele volta em glória porque se jesus vier durante a grande tribulação eu já sei isso se eu ver o anticristo eu sei quando jesus volta ele volta no final da grande tribulação e olha pra mim como que jesus vai arrebatar a igreja lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e chofre e ainda amarrar o diabo num evento só eu não acredito que eu estou me preparando pra ver o anticristo eu não fui salvo pra ver o anticristo eu fui salvo para ouvir o soar da última trombeta e encontrar com jesus eita glória eita glória olha pra mim e ainda estão pregando por ai que você tem que se preparar ou é mal intencionado ou é de forma inconsciente que alguém está dizendo que você tem que se preparar para o arrebatamento olha pra cá você só se preparou pra vir pra cá pro culto missionário porque tu sabia a hora que ia começar alguém sabe a hora que a trombeta vai só sim ou não então como é que estão dizendo pra você ficar se preparando nós dez virgens o noivo não levou a que estavam se preparando levou as cinco que estavam preparadas eita glória se tu não der glória eu vou parar agora aí tem um monte de bobão que ainda aí jesus falou assim aquele que é santo se santifique mais aí tem gente hoje que está se preocupando com o que estão falando acerca dele é que ia ser santarrão demais olha pra mim tua santidade não te separa pro mundo te separa pra Deus santidade não me separa de pessoas me separa do pecado e pra Deus ei olha pra mim você tem que estar preparado com azeite na botija e azeite de reserva eita glória aleluia tem alguém que está olhando pra você e está dizendo para que esse negócio aí de ficar gritando no meu ouvido para nesse negócio de estar pulando no meu ouvido de estar pulando aqui gritando perto de mim oh glória quando eu ia pro baile eu enchia a cara de cerveja pulava no baile cheio de cerveja agora que eu estou cheio do Espírito Santo eu vou ficar parado vou nada oh glória só eu vou falar pastor Zilmar aí tem gente que está querendo neutralizar neutralizar os mistérios de Deus querendo parar os gideões os gideões é isso aqui oh é palavra é oração é adoração é oferta agora os gideões não é isso aqui oh os gideões é irmã aqui oh no mistério é os varões levantando a mão e adorando a Deus olha pra mim você não está dando glória pra pregador você está dando glória pra aquele que ele está exaltando através da palavra oh glória oh glória agora não pode mais falar em línguas estranhas oh glória outro dia foram me dar uma aula de homilética hermenêutica e oratória não aqui oh o professor ensina no homilética não não pode se movimentar muito não vai tirar atenção da palavra a hora que o texto exigir suba um pouco o tom desça depois pra que a plateia não canse os ouvidos e quando exigir você sobe olha pra cá todo o mecânico dá dois passinhos simbolado rapaz eita glória uma das uma dos princípios da adoração não é só verbalizar a fala é movimentar o corpo também eita glória olha pra cá eu vou pregar que todo o mecânico eu vou pregar aqui igual robocop dois pra cima pra lá dois pra cima pra cá falou com o pregador errado eu vim aqui pra pregar do jeito que o espírito santo me usa oh glória não pastor mas eu tô sentindo Deus calado não vem com essa não porque tu dá uma topada você pula você sente frio você faz assim você sente calor você faz assim aí vem dizer que tá sentindo Deus encalado abre essa boca pra dar glória rapaz Jesus disse bem-aventurado quando eu voltar fui se encontrar fazendo assim o que? a minha obra me adorando imagina no dia que a trombeta soar a trombeta soar você falando em línguas agora imagina se a trombeta soasse agora Deus a trombeta te pegasse falando mal do teu irmão a trombeta soasse você mexendo no whatsapp você tem que mandar uma mensagem do grupo Jesus voltou e eu fiquei acabou glória eita glória eita glória rapaz se tem um pregador que crê que vai subir sou eu tem mais alguém aqui que crê já estão querendo parar as línguas estranhas missionário Inês pregador não pode mais falar em línguas estranhas parece até que é um absurdo hoje quando alguém fala em línguas estranhas faz assim todo mundo não trovão mas Paulo falou que quem fala em línguas fala baixo Paulo mandou falar baixo mas quem diz que falar alto é pecado é melhor falar em línguas estranhas alto na igreja do que falar da vida do teu irmão baixinho eita eu vou voar aqui hoje sai pra lá linguarudo eita glória aí ó eu ando com a tropa do meu lado mas tudo me chama pra orar nenhum deles vai lá em casa fazer fofoca de ninguém não eles me conhecem se é uma coisa que eu detesto é fofoca na minha casa não entra fofoqueiro ah esse negócio dessas irmãs vai lá ô amiga você tá em casa tô eu vou aí na igreja vou na tua casa pra contar um babado que houve aqui na igreja se tu fosse crente tu falaria na cara dela vai babar no ouvido do diabo a minha casa é lugar de oração ó olha pra mim essas pessoas que tão andando com você te tornaram mais espiritual ou mais carnal só vai pra tua casa pra comer na tua casa só quer ir pra churrascaria alguém te chama vai pro monte pastor Gilmar meia noite áudio de oração três horas da manhã áudio de oração seis da manhã eu falei rapaz esse homem não dorme chorando eu tô em casa ele rebe vamos fazer uma campanha de oração no monte vambora sete dias eu vou falar pastor Gilmar eu vou falar aí Jesus eu vou falar aí quando eu tava na prova vamos fazer sete dias vamos quinto dia chovendo ô Valão não vamos quebrar a campanha não vamos botar a sacola no pé e vamos entrar no monte com lama e tudo aí Jesus exaltou tá de SW4 tá de carro novo tá fazendo campanha aí chove enche de lama ele levou o carro no lava jato daqui a pouco ô Valão eu não vou pro monte não que tá chovendo botei o carro pra lavar o carro tá limpo é servo do altíssimo quando tu tava na prova tu colocava o pé agora que tu tá na benção não quer colocar o carro Deus me deu ele tirou Deus me deu ele tirou ó glória não perca a essência não perca a essência olha pro trovão fica em pé fica aí homem de Deus pega e dá essa bíblia pra ele aí essa bíblia quando todo mundo olhou e diz eis ali um que é digno o leão da tribo de Judá ó o leão ó o leão indo em direção no trono aos quatro seres viventes digno é o cordeiro de pegar o livro e de desatar os selos quando eles viram o cordeiro com o livro na mão aos vinte e quatro anciões ó eita glória digno é o cordeiro de ter todo o poder toda a honra e todo o louvor quando eles viram olha pra mim quando eles viram o cordeiro pregar o livro todos os anjos que estão no céu milhares e milhares de anjos se dobraram indignos e disse digno é o cordeiro digno é ele para todos sempre de ter todo o poder de ter toda a glória de ter todo o louvor olha pra mim quando Jesus abriu pegou o livro e abriu quem é que se dobrou primeiro repita comigo o céu quando eu vi quando eu vi os quatro seres os vinte e quatro anciões os milhares de anjos Miguel e Gabriel se dobrar aí Deus falou comigo assim eu vou começar dobrando de cima me prova que ele vai dobrar todo mundo vai olha pra mim pra ver se tudo dá glória capítulo 2 de Filipenses versículo 5 que haja em voz o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus o qual sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus mas antes se esvaziou a si mesmo assumindo a forma humana e vivendo como servo pelo que também e foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente agora pega e lhe deu um nome que estar acima de todo nome para que todo joelho que estar no céu na terra e embaixo da terra se dobre não pegou olha pra mim pra ver se tudo dá glória primeiro ele vai dobrar os 24 anciões ele vai dobrar os 4 seres viventes ele vai dobrar Miguel ele vai dobrar Gabriel ele vai dobrar todos os anjos o céu vai começar a se dobrar diante dele daqui a pouco ele vai dobrar a terra ele vai dobrar a rainha Elizabeth se estiver viva ele vai dobrar os bilionários Elon Musk eles vai dobrar ele vai dobrar o Jeff Bezos da Amazon ele vai dobrar todos os shanks ele vai dobrar Lula ele vai dobrar Bolsonaro ele vai dobrar o rico ele vai dobrar o pobre ele vai dobrar o negro ele vai dobrar o branco todo joelho que está na terra vai ter que se dobrar ele dobrará quem está embaixo da terra sabe quando ele vai dobrar Lúcifer diante do trono branco porque está no capítulo 20 verso 11 todos que antes forem que for ser lançado no lago de fogo e enxofre todos vão ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor olha para mim eu não vi na história dizendo que Hitler ao morrer se dobrou a Cristo mas no dia do juízo final quem vai estar sentado no trono é ele João 5 22 o pai a ninguém julga mas concedeu o filho todo o seu juízo Jesus vai estar sentado no trono e quando chamar o nome de Adolfo Hitler o homem que não se dobrou a ninguém Jesus vai abrir a boca que disse confessa quem sou eu tu és o Senhor para a glória e honra de Deus pai eu vou falar você que está me ouvindo aqui tem duas opções ou se dobra agora no templo da graça ou vai dobrar naquele dia no juízo final mas todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará olha para o trovão haverá três cânticos cântico dos quatro seres viventes é o cântico da dignidade do cordeiro e digno é o cordeiro haverá um cântico dos quatro seres viventes segundo o cântico dos milhares e milhares de anjos só ele é digno de honra glória e louvor para todos sempre agora pega o último cântico de toda criatura vivente pega que está na terra num mar ou debaixo da terra o dia que eu li esse texto eu falei assim agora eu entendi porque Deus não criou o cachorro sem um latido agora eu entendi porque Deus não criou a vaca sem um mugido Deus não criou o pássaro sem o cântico porque para vocês é só um mugido para vocês é um latido mas no dia que o grandão da galiléia assumir todo o poder no céu e na terra é por isso que no oceano a baleia daquele uivo os lobos uivam a baleia tem um sonido que espalha por todo o oceano agora eu descobri porque Deus colocou dentro dos animais um som porque todo aquele que tem fôlego de vida vai louvar ao senhor eita glória eu vou falar pastor Zilmó só lembra quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém ele colocou a arca onde? em cima dos carros de? alguém fala que as vacas estão mugindo porque deixaram seus filhotes eu não acredito porque está havendo uma separação eu creio que a arca ela é a presença então como a presença estava em cima dos carros de boi as vaquinhas estão sentindo a presença só que não sabe dar glória elas ficaram assim morre morre fala para o teu irmão se dá glória a Deus senão tu vai perder para a vaca oh glória dá glória a Deus senão tu vai perder para as vacas quem está sentindo a presença abre a boca para dar glória e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor primeiro ele vai dobrar o céu depois ele vai dobrar a terra e depois ele vai dobrar quem está embaixo da terra todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor oh glória dá uma olhada para o teu irmão diga assim eu sirvo aquele que é digno fala 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 eu só dou glória para quem é digno cadê você que vai abrir a boca para dar glória para aquele que é digno oh glória oh glória maomé não é digno buda não é digno oh glória paulo não era digno Moisés não era digno Abraão não era digno Mateus não era digno Lucas não era digno Marcos não era digno ninguém na terra era digno mas tem o lar que morreu e ressuscitou ele é digno de abrir o livro e de desatar os celos olha pro trovão nessa altura dessa revelação da profecia a igreja já está no céu vou falar baixinho só da glória se tu pegar nem todo mundo que está me ouvindo aqui vai ser enterrado porque Paulo disse assim nem todos morreremos mas seremos arrebatados no abrir e no fechar de olhos ao som da última trombeta oh glória os mortos ressuscitarão primeiro eita glória porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e quando isto que é mortal se revista da imortalidade e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade então cumpre-se-á a palavra que está escrita onde está oh morte o teu aguilhão onde está oh morte a tua vitória o aguilhão da morte é o pecado oh glória e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo portanto sede firmes e constante sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão ele tem uma recompensa olha pra mim antes de eu finalizar sabe que recompensa é essa? você será galardoado já vamos entrar no céu com galardão e tudo apocalipse 22 12 eis que cedo venho e comigo é estar o meu galardão para entregar a cada um conforme as suas obras agora olha pra mim só vai subir quem está cheio vou falar em foi arrebatado você é crente de verdade se tu é crente de verdade tem que pairar em seu coração o mesmo sentimento de apocalipse 22 17 o espírito e a noiva dizem vem quem ouve diga vem e quem tem sede beba de graça da água da vida olha pra mim esse ano já orou pra Jesus voltar? acabou o glória o espírito quem é o espírito? o espírito santo quem é a noiva? a igreja o espírito e a noiva dizem o mesmo sentimento do espírito tem que ser o da noiva vem se tu diz que é crente e está com vontade de ficar na terra tem outro espírito o espírito te regeno porque se é o espírito santo que te rege ele vai colocar dentro do teu coração um desejo de ir pro céu agora acabou glória a Deus de vez oh glória quem é de cima não tem vontade de ficar na terra Deus falou comigo assim sabe porque eu te levantei no Brasil eu disse porque pra tu avisar a minha igreja que salvar eu salvo na terra mas a morada é no céu oh glória quem está com desejo aí de ir pra casa quem está com desejo aí de ir pra casa pastor Zilmão foi voar aqui hoje eu estou sentindo a presença do grandão da galiléia pastor Silas o grandão da galiléia abriu a boca em João capítulo 14 diz não se turbe o vosso coração credes em mim credes também meu pai na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou teria dito eu vou e vou preparar lugar e quando eu preparar lugar eu virei outra vez e quando eu voltar eu virei pra vos buscar pra que aonde eu esteja estejais vocês também fica de pé fica de pé farão estou arrepiado dá uma olhadinha pra pessoa que está ao seu lado diga se não desista a qualquer momento a gente vai pra casa eu estou sentindo a presença do grandão KL dá som pra ele Deus vai renovar sua fé aqui hoje tá chorando tá chorando porque se você tem um Deus que cuida e jamais se esqueceu ele sabe de tudo que você está passando me mandou me mandou te dizer que ele está cuidando você lembra de onde que você saiu e onde você chegou lembra lembra de todos lembra de todos que você já passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar e onde colocar as mãos eu vou abençoar não chores quem cuida de você não dorme levar Deus mandou te dizer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar lembra lembra de onde que você e da onde que você chegou lembra de todos livramentos que você já passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar e onde colocar as mãos eu vou abençoar não chores quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz não há doenças nem culpa que fique quente pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois sua palavra é cura escudo para os que nele creem quem está sentindo adoro tem uma presença do céu descendo aqui está renovando sua vida vai sentindo essa glória hoje aqui eu estou te levantando meu filho eita glória recebe essa presença agora recebe essa presença agora olha pra mim abre só mais um pouquinho aqui na frente quantos aqui querem receber essa presença levante a mão quantos aqui querem receber essa presença levante a mão olha pra mim vire pra pessoa que está ao seu lado agora coloque a mão assim de frente pra ela assim sem encostar sem encostar eu estou sentindo Jesus aqui está colocando fogo nas tuas mãos vai te usar pra ele e ela aqui quando tu tocar ele vai sentir renovo fluindo o chão descendo tem gente que vai ser batizada pessoas serão renovadas agora remanar gaxeia eu vou orar e quando eu terminar de orar você vai pegar na mão dele e na mão dela e vai dizer receba o poder do espírito espírito santo agora espírito de deus eu preguei a palavra que tu me inspiraste e é esse povo que vai ser levado ao céu por tua causa é o senhor que prepara a noiva é o senhor que santifica a noiva aqui estará noiva do cordeiro e eu quero te pedir agora se tu ainda usa esse vaso de barro dá um sinal aqui agora coloca poder na mão direita da tua serva coloca poder na mão direita do teu servo e quando ele tocar o câncer não resista quando ele tocar a depressão vai embora quando ele tocar quem está fraco fica forte quem está vazio fica cheio quem está morto recebe vida se tu me usa coloca poder na mão deles agora coloca poder na mão dela agora pega na mão dele pega na mão dela e diga receba 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 olha lá olha lá olha lá olha lá não há ferrolho nem importa que fiquem de pé nem culpa que fiquem não há que fiquem Kamanakashurya Tô com vontade de machar aqui hoje Tô sentindo a presença do grandão da Galileia Pastor Silas Aqui no altar tem fogo aí, eu sei que tem É Minaya Kamanakanduri, Kamanakashurya Receba essa presença agora Receba essa presença agora Receba essa presença agora Agora, agora, agora Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me 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 Deus Enche-me Calma a boca cheia Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Foi o que? 22 anos de epilepsia E agora? 22 anos de epilepsia Jesus acabou de curar Vai abrir a boca Para dar glória Ou vai ficar de boca fechada Abre a boca para a oferta Não vai precisar Mas tomar remédio O grandão da Galileia Opera Presta atenção Não é porque eu estou pregando Nos gideões Que eu vou falar isso Quem me conhece Pregando Sabe que eu só falo O que eu vou falar Agora se Deus me der a ordem Sabe aquelas situações Que você quer fazer Começa e não termina Trovão Trovão está todo preso Não consigo mais ler Parece que tem um bloqueio na minha mente Não consigo mais voltar Não consigo mais voltar A consagração Na minha vida Está tudo dando errado Jesus Jesus falou Pode falar Eu vim aqui debaixo de uma autoridade Dizer Dizer que aquilo que não andava Vai andar na sua vida A partir de hoje Deus Sua mente vai ser desbloqueada Agora Sua alma vai voltar a ser incendiada Você será uma dinamite ambulante Andando pela rua Você vai ganhar prostituta Você vai ganhar traficante Você vai ganhar ladrão Você vai ganhar gente boa Gente má Se prepara Porque Deus vai fazer algo extraordinário A sua cidade conhecerá um homem cheio A sua cidade conhecerá uma mulher cheia A minha glória A outra e não darei A minha glória Com ninguém dividirei A minha glória A minha glória Derramarei Sobre aqueles que me amam Eu vou cantar A minha glória A outra e não darei A minha glória A minha glória Com ninguém dividirei A minha glória Derramarei Derramarei Sobre aqueles que me amam Pega aí ó Lá em Felipos Um terremoto aconteceu E os adoradores Satanás não os prendeu E hoje aqui Cadeias Também se abrirão E todas as promessas Que Deus te prometeu Ele vai cumprir Mas enquanto Mas enquanto não se cumpre Faz sentido Ele aí Porque crente Ele foi chamado Ele foi chamado Para viver Em liberdade Aleluia A minha glória A outra e não darei A minha glória Com ninguém Com ninguém Dividirei A minha glória Derramarei Sobre aqueles que Me amam Me amam Eu e Kael Meu filho Escrevemos essa letra Mais de 5 anos atrás Registramos ela Deus disse Eu não dou a minha glória Para ninguém Mas eu derramo Sobre aqueles que Me amam Vire para a pessoa Que está ao teu lado Eu vou liberar A ordem que Jesus mandou O diabo vai perder Muito feio aqui hoje O Espírito de Deus Está falando na minha alma Eu vou devolver O sentimento Do meus servos Tem coisas que você Está fazendo Por causa da obrigação Mas eu vou restaurar A alegria Que hoje Olha com muita autoridade Para o varão do céu O que que é isso? Ei Eu tenho 25 anos De crente Eu não estou vindo aqui Para brincar não Eu sei as retaliações Que eu sofro Mas se depender de mim Satanás vai passar mal Aqui hoje O grandão da galiléia Me deu a ordem Eita glória Vira para essa pessoa Que está ao seu lado É com autoridade Diga assim Assim diz o Senhor Fala com autoridade Assim diz o Senhor Diga toda obra Do diabo Contra você Sua mente Sua família Seus projetos E seus sonhos Jesus Acabou Acabou De quebrar Agora Eu vou ficar lá Até te encontrar Cheio Eu vou entrar na casa Cheio Morada E vou ficar lá E vou ficar lá A tempestade Caiu As sobras do diabo caiu Você vai ver Você vai ver seu filho livre Você vai ver sua casa livre A tempestade é você Chuva forte é você E o vento forte é você E o que me faz temer Eu vou subir Em uma noite Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar A tempestade É você Ei Segura São mais de 10 horas da noite E não é o trovão Que está segurando você Que nem ninguém Nenhuma outra pessoa Quem está segurando você Aqui até agora É quem te trouxe Satanás vai ter trabalho hein Porque está voltando para casa Aqui homens e mulheres Ei Olha para mim Trovão eu estou afastado Sabe por que mesmo afastado você está aqui? Porque se eu perguntar para você Qual foi a primeira menina que você beijou O primeiro homem que você beijou Não importa quantos anos tem Você lembra Se você não esquece um homem Você acha que você esqueceria Deus? Deus Deus é inesquecível Ei Trovão O senhor está me chamando para entrar para a igreja? Eu não estou te chamando para entrar para a igreja Estou te chamando para ser salvo Para você sair das travas e vir para a maravilhosa voz Eu quero saber Eu quero saber aqui nos Gideons missionários Quem vai ser a primeira pessoa que vai dar um tapa na cara do diabo? Você que se desviou No dia que tu saiu você entristeceu o pai E alegrou o diabo Agora devolve Entristeça o diabo e alegre o pai Cadê a primeira pessoa aqui ó Tá vindo aqui a primeira Cadê a segunda pessoa que vai voltar ou vai entregar sua vida pela primeira vez? Vem aqui Olha lá Olha ali ó A primeira, a terceira pessoa tá vindo ali ó Sabe amar você Filho volta Pra casa Há uma festa muito linda Esperando por você Filho volta Te amo De um jeito que ninguém sabe Filho As portas estão abertas pra você Olha as vidas que as trevas estão perdendo O seu lugar Ninguém vai me encher É aí que eu acredito na salvação Não foi pregado o Carlos Não foi pregado o Carlos Tem mais gente pra sair do seu lugar Igreja grita comigo assim Satanás Eu te dou uma ordem Em nome de Jesus Solta as almas Solta as almas Solta as almas Mas Venha Você tá livre Venha Você tá livre Olha lá como é que as pessoas estão vindo se entregar pra Jesus Olha É tempo de voltar De se arrepender Tempo de reatar Nossa amizade Olha as pessoas vindo entregar a vida pra Jesus É tempo de voltar É tempo de voltar E de se converter Tem vinte e três almas Vinte e três O pastor Silmar vai fazer o cumprimento É tempo de voltar De se arrepender De se arrepender Tempo de reatar Nossa amizade Olha na live tem vinte e duas e aqui tem vinte e cinco Chegou mais um vinte e seis com a da live vinte e sete Chegou mais duas vinte e nove Cadê a alma de número trinta pra vir aqui na frente Ainda quero ser o seu amigo de verdade É tempo de voltar E de se converter Olha aí, olha aí, ó A vida de número trinta chegando aqui, ó Glorifica Jesus porque chegou até a trigésima alma pra Cristo Pastor Silmar Eu já falei isso em muitos altares do Brasil e vou falar aqui Eu nunca orei pra que Deus me desse fama, nunca Nunca orei pedindo pra que Deus me tornasse conhecido Mas dentro da mata de Tinguá no Rio de Janeiro Aqueles matos acesos Eu dizia, Deus me torne um ganhador de almas E Deus cumpriu o desejo do meu coração Pastor Silmar, muito obrigado Pastor Silmar, muito obrigado Pastor Silas, muito obrigado Toda a diretoria dos Gideões, muito obrigado Aleluia E se um dia eu não puder mais pregar aqui, me chame pelo menos Para acolher a oferta Aleluia Gideões Vou pedir um favor a vocês Eu quero um presente de vocês O maior presente que um crente pode dar ao outro é orar por ele Ore por mim e minha família Porque sozinho Eu vou mais rápido Mas se vocês orarem por mim Eu vou mais longe Deus abençoe